Não, 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 gente, eu não quero fazer uma crítica aleatória, gratuita à Janja, não é a figura da Janja que eu quero criticar, quero deixar bem claro isso, não quero que nenhum petista, ou melhor, peturro, venha a gritar e texiliques aqui, não é a Janja o alvo da minha crítica, eu vou começar por ela, porque ela reproduziu uma forma de pensar que está me incomodando demais, é que diante desta barbárie do Rio de Janeiro, da morte dos médicos, médicos estavam ali no quiosque, foram para o Rio de Janeiro, estavam ali no quiosque, estavam participando de um congresso de medicina, algo extremamente técnico, e diante da execução, a Janja me solta uma frase, que é a seguinte, aqui está aqui, Lula lamenta a morte de médicos em ataque no Rio, claro, e Janja pede apuração, para identificar se crime foi político, eu não aguento mais isso, gente, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais esta distinção a todo momento, de se foi político ou não foi político um ato de barbárie, eu não aguento mais isso, isso precisa parar, quer dizer, por que a Janja me faz essa fala? por que ela é uma pessoa maldosa? E não, gente, é por que o mundo da vida jornalística e política, ele está de ponta cabeça, de ponta cabeça, matou quatro médicos, foi uma execução, foi uma execução na praia, ali no quiosque, tudo indica que eles foram confundidos, pelo menos os próprios familiares acham isso, porque eram pessoas não envolvidas com absolutamente nada que as possa ligar, alguma coisa, mas a mentalidade de uma parte das pessoas que vivem a política, não conseguem dar importância para nada que não a própria política, é esse é o drama que eu não consigo absorver, não consigo, gente, ah, tal, tal, aconteceu isso, isso, ah, mas qual a questão política? porque se não tiver questão política, aí tanto faz, né? a impressão que dá é esta, e o que é pior, gente, a mentalidade das pessoas na direita e na esquerda, as pessoas que têm a participação no mundo político, é só esta, eles se deslocaram da vida, eles acham que a população tem que viver a política, e ser da política, e estar na política para ser relevante, caso contrário, não é, eu não consigo entender essa fala da Janja, você pode me dizer assim, não, professor, mas ela tem que cobrar, né, porque se tiver implicações políticas, isso tem relação com, né, até porque tem aí o irmão da Sâmia, deputada do PSOL, morto também, mas, não, não, eu volto a dizer, gente, no Brasil, nós precisamos mudar a ideia, a noção do que é direitos humanos, direitos humanos, são para todos nós, todos nós que fomos alvo de uma ação do Estado, direta ou indireta, direta, quando o Estado aborda você de uma maneira imprópria, e indireta, quando você deveria ter a cobertura do Estado, e ele retira a cobertura, qualquer pessoa, estes são os direitos humanos, é a relação do cidadão com o Estado, o Estado tem o monopólio da violência, diz o sociólogo Max Weber, e este dito do Max Weber, ele é propriamente uma regra de construção dos Estados democráticos, só o Estado pode agir de maneira violenta contra qualquer um, porque ele tem legitimidade para tal, só que o grande problema é saber se o Estado está agindo de maneira violenta com a violência mensurada pela necessidade ou não, ou se ele ultrapassou o limite da necessidade para a garantia da civilização, Este é o problema de direitos humanos, direitos humanos não é qualquer situação, são situações específicas no qual o Estado atacou você ou o Estado retirou a cobertura e deixou grupos ou pessoas atacarem você ou situações da natureza que atacaram você. então acontece um cataclisma e o Estado não se preocupa com você, um terremoto, uma epidemia e um grupo vulnerável fica à mercê daquilo porque não tem como se virar, então ali é uma questão de missão humanitária e missão por direitos humanos, o Estado tem a obrigação de estar cuidando do vulnerável e não está. O Estado vai prender uma pessoa que foi acusada e ao prender a pessoa humilha a pessoa, ultrapassa os limites do cuidado para com o ser humano na hora de lhe tirar a liberdade, então aí é um caso de direitos humanos, é sempre a relação com o Estado, direitos humanos é sempre a relação com o Estado, mas isso não quer dizer que o elemento, o ser humano atingido tenha que estar participando da organização do Estado, ou seja, que ele seja um membro de alguma entidade política, política. O que eu quero dizer é que muitas vezes por conta dessa mentalidade não se vai às prisões ver as condições dos presos, políticos, por quê? Porque eles não são presos políticos, se fossem presos políticos se invocaria direitos humanos, porque seria o Estado coarctando pessoas que querem fazer política. fora disso desaparecem os direitos humanos. Essa concepção se ampliou um pouco em relação a minorias, mas só quando dá ibope, quando não dá ibope desaparece também. Não, gente, direitos humanos são para todos. Não há o humano e o menos humano dentro dos humanos. Então, e se está no Rio de Janeiro? Parece um grupo de pessoas vestidas de preto e faz uma execução de médicos. Por que que não há segurança no Rio de Janeiro? Essa é uma questão de direitos humanos, sim. Há uma questão de segurança, também. Também. Há uma questão de segurança, também. Mas é fundamentalmente uma questão de direitos humanos. As pessoas não foram mortas num lugar perigoso. Como dizia o Bolsonaro, foram num lugar perigoso, morreram. não. Você deveria poder ir a qualquer lugar numa cidade. Não poderia existir lugar perigoso. Mas, nesse caso, nem isso é. É na orla, na Barra da Tijuca, na praia. Os caras saíram de um congresso e foram ver o Rio de Janeiro. Alguns deles nunca haviam estado no Rio de Janeiro. A tal da cidade maravilhosa. aí eles são executados numa operação de menos de um minuto. Chega a polícia depois de ter o corpo de bombeiros já estado lá. A polícia chega depois. E aí ela faz uma série de apreensões, reforça o local e não acha nada. E esse caso vai pra frente. se tiver conotação política, ah, se não tiver conotação política, são quatro cidadãos aí, quatro médicos, que infelizmente mataram ele por engano. E deixa de ser um problema de direitos humanos. É essa mentalidade que está ficando. E com isso, gente, a gente vai começando a qualificar os crimes. você começa a qualificar a morte. Chegamos, né, há 20 anos atrás, ou mais, 30 anos, eu acho que já deu, daquela situação surreal dos rapazes tacarem fogo no corpo de uma pessoa. Quando eles são deslocados para a delegacia e são informados que eles queimaram uma pessoa que era um indígena, sabe qual foi a reação deles? Pô, caramba, desculpa, gente, a gente pensou que era um mendigo, era gente, mas não era gente, é um tal de índio, a gente tem que preservar a natureza e o índio faz parte dela, né? Pô, a gente não devia ter feito isso. Essa foi a reação. Essa foi a reação. Ou seja, o crime se agravou porque ele tem uma conotação política, o indígena é, né? Tem muito pouco indígena, se fosse um mendigo, aí, tudo bem. E esse pessoal está em cargos de comando hoje em dia na sociedade e por conta do Bolsonaro esses garotos cometeram esse crime. é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa do espanto da pessoa, ah, mas tem que ver se é crime político, esse que é importante, esse que é importante. E aí vai ficar todo mundo aí, né? Investigando se tem alguma coisa a ver com o deputado do Braga, se tem alguma coisa a ver com a Sâmia Bonfim, porque era irmão dela, né? Se tiver que se tenha, mas não pode começar, não pode começar as coisas por esta via, nós temos que sair desta mentalidade, nós temos que começar a pensar diferente, diferente, tomar o conceito de direitos humanos da maneira mais ampla, as pessoas estavam num lugar onde o Estado tem por obrigação manter a tranquilidade, a segurança, não manteve, não manteve, então é uma questão de má organização da justiça, de segurança pública, mas ela é uma questão de direitos humanos, sim, sendo as pessoas políticas políticas ou não, e é por isso, gente, é por querer ampliar essa noção, manter essa noção dentro do conceito dela de direitos humanos, que eu cobro dos ministérios que vão nas prisões, que torne as prisões dignas, que torne a polícia menos violenta, porque se ela for menos violenta, talvez ela fique até eficaz, quando você tem uma polícia violenta, normalmente ela é ineficaz, ela chega depois do corpo de bombeiro, vocês conseguem entender onde é que está o drama, onde é que está o erro, o erro é que nós estamos setorizando a sociedade, há humanos que merecem atenção dos direitos humanos, e há humanos que não merecem atenção dos direitos humanos, e a questão não é esta, a questão é todo humano que está em relação com o Estado, ou porque o Estado o ofendeu, ou porque o Estado retirou proteção que lhe era de direito, está sendo vítima de crime contra os direitos humanos, é assim que tem que se entender, é desta maneira que tem que se entender, não dá gente para continuar nesse registro, então tem que mudar a mentalidade das pessoas, mas tem que mudar principalmente a atuação dos ministérios, não dá mais para continuar com o ministério dos direitos humanos, entendendo direitos humanos apenas quando o sujeito é político, então vai lá para o Chile, e fica o tempo todo tirando fotografia a respeito de museus sobre crimes políticos no Chile, fazendo festinha, ao peido em páfia fazendo festinha, tirando foto, e não faz nada por direitos humanos para todos os humanos, a outra parte, que é a organização de um sistema de segurança no Brasil, não se toca nessa questão, é sempre medida paliativa, não se tem uma organização geral do governo para pensar os locais que se tornaram locais de guerrilha urbana, então faz um plano aí, faz um plano ali, faz uma ação assim, vamos coordenar ações, manda mais policial para lá, manda, sempre a mesma atitude, sempre a mesma atitude, agora, existe gente com visão geral sobre o problema? Existe, existe gente que pode articular os problemas relativos à justiça com arquitetura, iluminação, educação, hospitais, mas existe, existe, só dentro da visão geral inerente ao próprio sistema de justiça e de repressão, existe a carta do Luiz Eduardo Soares, carta aberta para o Dino, onde ele faz o elenco dos problemas e indica as soluções, porque um cara experiente já participou disso, já pensou disso, estuda isso, ele é chamado para alguma coisa para o governo? Não, por que que não é chamado? Porque não é chamado, não faz parte da curriola, o Brasil joga fora a mão de obra especializada que ele tem na administração pública, sempre, sempre a mesma coisa, ah, mas não pode dar força para esse cara, porque precisa, mano, né, precisa um pouco de humildade da pessoa quando ela se torna ministro, pessoa quando se torna ministro, quando se torna um administrador de um cargo, a primeira coisa que ela tem que fazer é olhar no espelho e dizer, eu dou conta do recado? Não, eu não dou conta do recado, eu vou ter que ter assessores, esses assessores tem que ser quem? Só as pessoas que eu gosto, só a curriola, ou eu preciso fazer um exame mais profundo a respeito de quem são os expertos? É gostado porque no interesse público funciona um negócio esquisito que no interesse privado não, né? Quando você está doente, você quer o melhor médico, eu quero ter dinheiro para ir no melhor médico, agora, quando você está no serviço público e vai se organizar alguma coisa, você não vai no melhor, você vai no amigo, ah, eu tenho, preciso ter assessores, mas todos eles, meus amiguinhos, né? Eu não vou no melhor, eu nem cogito quem é o melhor, não, o cara tem que ir no melhor, tem que ir e no cara que participou das coisas, pé não, é sempre o assessor que a gente nem sabe quem que é, os assessores que esses ministros tem, a gente nem sabe quem que é, tirando o pessoal da área de economia, que a gente vê os livros publicados, que a gente vê a trajetória, ou alguma outra, uma boa parte dos ministérios, os assessores são pessoas completamente desconhecidas, é só gente de partido, cuja carreira não foi feita a partir do problema, foi feito a partir do puxa-saquismo dentro do partido, tá cheio de ministros assim, que tem só assessor que não assessora nada, porque não tem competência para lhe trazer informações melhores, e o ministério da justiça é exatamente esta porcaria, o ministério dos direitos humanos, se tiver alguém melhor, o ministro manda embora, porque não pode fazer sombra para ele, não dá, gente, não dá, ministério da educação, por exemplo, estamos sabendo que certos assessores estão mais preocupados em fazer acordo com companhias do Paulo Lema do que realmente tocar educação, sem contar o ministério do fufuco, o ministério dos esportes, imagina só que tipo de gente que ele deve estar levando para lá, assim não pode, assim não dá, né, assim não pode, assim não dá, não tem condições, gente, assim não tem condições, será que os partidos não tem, você fala assim, ah professor, mas é que o governo está loteado, o Lula está tendo que engolir ministros, não importa, gente, o sujeito pode ser o ministro do partido Y, Y, X ou D, mas todo partido, será que não existe nos partidos ligações com corpos técnicos, com corpos de pessoas que estudaram o assunto, estudaram o assunto e produziram, não é, porque o Bolsonaro pode dizer, não, eu peguei para o meu ministério da saúde um técnico em logística para saber localizar a vacina, pôr o oxigênio e tal, sim, quem que ele era? O grande, o gênio, o fantástico, a sumidade, o prêmio Nobel Pazuello, que era a única, a única, a única, a única, o trabalho que ele fez a vida toda foi tornar a barriga dele proeminente, de resto, nunca fez nada, então não adianta também ser um cara que é técnico mas não tem currículo, não tem produção, não tem mostra na sociedade que fez, não dá, gente, não dá, assim não pode, assim não dá, esse sistema de segurança no Brasil tá falido e o Dino, ele é uma pessoa falida, ele é falido, porque é um cara que ele não consegue emagrecer, ele não consegue se parar de comer, ele não consegue ter uma disciplina sobre o corpo dele, uma pessoa que não tem disciplina sobre o próprio corpo não pode disciplinar nada, tem que ir primeiro e se tratar, isso é uma regra, gente, se você não conseguiu aprender a disciplina na sua casa, você não vai pôr disciplina em lugar nenhum, e é isso, nós estamos diante de uma completa, gente, completa disfunção do sistema, as pessoas não pegam os melhores e essa mentalidade e só ir atrás do que é político restritamente acaba nos tirando, nos colocando, coloca 99,9% da população fora da cobertura da política de direitos humanos, não dá, tem que mudar, agora, não dá, tem que mudar, mas o problema é como mudar, que jeito não dá, para mudar tem que ter democracia participativa e para poder participar tem que ter uma noção do que se está vivendo, é por isso que a gente está insistindo, é por isso que a gente insiste que nem uns malucos aqui, pega os quatro livrinhos para a nossa esquerda reflexiva saber o que está acontecendo, tem instrumentos para pensar o capitalismo, então pega lá, o semi-capitalismo e o subjetividade maquínica, mais os dois aqui que estão indicados aqui embaixo, faz um pacotinho, começa a estudar, isso vai transformar a sociedade porque vai fazer com que a gente comece cada vez mais ter elementos para a democracia participativa, e vocês perceberam como a eleição do conselho tutelar mostrou que a sociedade quer uma democracia participativa, ela quer uma democracia de baixo para cima, estou aguardando vocês pegarem o pacotinho e me chamarem no e-mail, sempre no e-mail para discutir, daqui a pouco a gente volta. a gente volta. Tchau, tchau.